Opa! Bom, como vocês estão? Gulek trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma nova série aqui no canal, talvez, que se trata de algo muito, muito legal, que eu acho que vocês vão curtir. Que é visitando mapas de séries, de coisas temáticas. E o primeiro tema que eu trouxe hoje foi a Torre dos Vingadores. Trouxe aqui os primeiros Vingadores, tá? Tá todos aqui, ó, os primeiros, a primeira formação, aquela lá do filme de 2012, se eu não me engano, tá? Inclusive tem shorts, vai ter um short que os Vingadores invadiram o meu mundo, ou invadiu o mundo deles, o que será? Então, meu povo, essa série eu quero trazer mais conteúdos, tipo a Torre dos Jovens Titãs. E o mais legal disso tudo é que o quê? Eu quero decorar esses ambientes pra trazer meio que mini historinhas, vamos colocar assim pra vocês, durante os episódios. Então, assim, esse primeiro episódio é mais um episódio piloto, pra tá explicando pra vocês como seria, tá? Aqui tem todos os NPCs, e no caso, como eu consigo interagir com esses NPCs, aqui, nesse mapa, no caso, tem toda a interna, tá? Da Torre dos Vingadores. Aqui, ó, dá pra mim colocar as roupinhas, dá pra mim colocar tudo bonitinho. Tem aqui, ó, o botão de subir e o botão de descer, que é um teleporte. E tem aqui, ó, Steve Rogers, que é o quarto do Capitão América, no caso. O Agente Hills, Antony Stark, é tipo, não é o quarto isso aqui, é... É tipo uma salinha de... Ai, gente, esqueci a palavra. Mas aqui a gente vai descendo, tem várias outras salas, ó, tem uma sala na principal aqui. Se não me engano, aqui foi onde acontece aquela cena do Ultron, será? Ou é aquela cena que o Homem de Ferro bate boca com o Capitão América? Não lembro agora. Mas, cara, é super completo, ó, tem uma piscinona aqui, muito da hora. Você desce aqui na piscina, tem outras coisas. É, só as passagens secretas é muito, muito brava. O que eu acho legal, que eu posso tá trazendo aqui pra vocês, é se a gente fica aqui embaixo, a gente consegue entrar debaixo das coisas. Véi, é muito louco, muito bem feito esse mapa, na real. Sendo bem sincero, muito bem feito. Quem foi o criador desse mapa aqui merece os parabéns. A minha ideia pra essa série é essa. Trazer mapas. Eu vou lá e decoro bonitinho, né, com os mods de decoração que a gente tem aqui no nosso Minecraft. Decoro esses ambientes. E cada ambiente eu posso colocar meio que uma historinha durante o vídeo. Então eu posso descer, vamos supor, a gente tem uma missão com o Homem de Ferro. E essa missão vai ser pegar um item ali com o Homem de Ferro, levar até, vamos supor, o Capitão América, que vai ajudar a salvar o mundo, por exemplo. Essas coisas, tá? Então, assim, eu quero fazer uma serinha, uma seriezinha desse tipo. Pra gente visitar vários ambientes, vários lugares diferentes. Pra gente visitar ali a Torre dos Titãs. Aqui a gente tá visitando a Torre dos Vingadores. Claro, como esse é o episódio piloto, podemos ter sim outro episódio da Torre dos Vingadores. Só que mais completo, mais bem feitinho, mais organizadinho. Então aqui, ó, cada andar aqui, pelo que eu tô entendendo, é tipo um quarto, essas partes aqui. Agora sim, são os quartos. Você vê ali que cada um tem uma cor. Aqui eu acho que é do Homem de Ferro, né, pela cor vermelha. Aqui, no caso, eu não sei quem é não. Mas a gente vai descendo, tem outros, tudo do mesmo jeitinho, mesmo padrão. Tudo seguindo o padrão e a gente vai setando aqui a gente mesmo, o que vai ser de cada um. Aqui eu acho que é meio que uma sala de reuniões, né? Tipo uma salinha de reuniões. Então assim, gente, dá pra fazer algo muito legal, tá? Dá pra fazer um negócio muito, muito brabo. Aqui é o Lobo Central, aqui é o Terriozão. Dá pra fazer algo muito divertido, que eu acho que assim, vocês vão curtir bastante. Porque vai dar aquela peitadinha assim de lembrança da infância. Pra quem acompanhava séries antigamente de Minecraft, diversas séries tinham essa temática de visitar lugares. De ter os NPCs ali com alguma coisinha diferente. E a gente pode sim colocar uma missão em cada NPC pra trazer algo pra esse mapa. Só que aqui, assim, sendo bem sério pra vocês, eu tô bem hypado pra essa série. Eu acho que pode dar muito certo. Conto com o apoio de vocês. É a primeira vez que o Guto tá tentando trazer uma série nesta pegada aqui no canal. Então nunca teve. É meio que um teste. Se vocês gostarem, eu continuo. Então eu conto muito, muito, muito com o comentário de cada um de vocês. Com a avaliação de cada um de vocês. Com o like. Com o compartilhamento. Manda pros seus amigos. Eu quero ver quem vai bater o recorde de compartilhamento do canal do Guto, hein? Quem vai ser a pessoa que mais vai compartilhar este vídeo lindo e maravilhoso? O que que essa série pode ter de novo que vai ser legal? E não, não, não. Ó, acho que a cena do Ultron foi aqui, chat. Peraí, deixa eu quebrar aqui. Não era pra entrar assim, não. Mas vai ser assim que eu vou entrar. Ui, pô, é a que tem aquela roda de conversa que eles tentam pegar o martelo do Thor. Aí o Thor fala, só quem é digno consegue pegar o meu martelão. Muito brabo. É, é, é. Vocês tão vendo que eu me empolgo com essas coisas de super-herói, né? Então assim, é a melhor coisa pra eu trazer aqui. Porque, cara, eu me empolgo demais com essas coisas, com esse tipo de coisa. Porque eu acho muito da hora. Ó, a nossa legião de ferro aqui embaixo. Então assim, conto com o apoio de vocês. O apoio de vocês é a parte mais importante pra essa série acontecer. Por isso tá tendo esse episódio piloto aqui pra gente testar como vai ser. E a ideia é o quê? A gente vai ter ali os super-heróis ou algum personagem de alguma série, de algum desenho. E meio que vai ter um mistériozinho dentro do nosso mapa. Então assim, por exemplo, aqui na torre pode ser um item que tá perdido. Vamos supor que o Homem de Ferro perdeu alguma coisa. O Capitão América perdeu o escudo e não achou. Aí a gente vai, acha o escudo, entrega pra ele e acabou o episódio. E essa coisinha. É mais bobinho? É mais bobinho. Só que eu acho que vai ser bem divertido. Eu acho que pode ser uma coisa que vai agregar bastante ao canal. E pode ser algo que vocês vão se divertir assistindo. Até porque eu vou estar deixando o mapa na descrição pra vocês baixarem com todos os mods, com tudo. Então assim, vocês vão poder jogar esse mapa aqui, tem esse mapa aqui. E eu vou decorar, não vou decorar 100%. Ou posso decorar até 100%. E vou fazer tudo bonitinho, tudo nos conformes, tudo ajeitadinho. Pra vocês curtirem demais, tá? Então gente, eu espero que vocês curtam essa ideia. Eu tive essa ideia do nada. Sendo bem sincero, eu tive essa ideia hoje. Tô gravando o vídeo exatamente na sexta-feira, que é o dia que tá saindo esse vídeo. Eu tive a ideia hoje. Eu planejei tudo hoje. Já escrevi tudo hoje pra tentar trazer pra vocês. Se vocês curtirem bastante a ideia, eu posso até estar pensando em trazer coisas ali na pegada mais machínima. Fazer umas historinhas. Fazer uma série com missões também, com outras coisas com missões. Desde fazer um mapa gigantesco com várias missões, vários objetivos pra gente fazer. Claro, daria um trabalho construir esse mapa, sim. Mas aí seria uma série futura, pra ter ali as missões, pra gente ir cumprindo missões. Desde missões, por exemplo, vamos supor que é um mapa de fazenda. Aí tem missão ali de pescaria, tem missão ali de colheita, tem missão disso, daquilo. Então a gente pode fazer várias minisséries envolvendo essa pegada agora com o mod de NPC. Que eu acho que esse mod vai agregar em muito. E também, assim, é a pegada do canal. É o estilo do Gu Black de ser, né? O Gu gosta dessas coisas assim que tem NPC. Eu acho bem divertido. Então, assim, Fazenda de Acraft 2.0, será? Só que numa pegada diferente, né? Que Fazenda de Acraft era pra ser uma série survival. Agora já pode ser meio que uma série com um início, um meio e um fim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa muito, muito like. Não esquece do like. Não esquece, principalmente, principal de tudo, de se inscrever pra não perder. Se você curtiu a ideia, pra não perder mais nada dessa série. E nada aqui do canal do Gu Black. Além do mais, além do mais, não esqueçam também de deixar a sua belíssima. O seu belíssimo, né? A sua belíssima não. O seu belíssimo comentário. Do seu Vingador favorito. Eu quero saber qual é o Vingador favorito de vocês. Pode ser da nova geração. Eu coloquei ali o 6 mais antigo. Mas pode ser o Pantera Negra. Pode ser o Visão. Pode ser os novos. Não tem problema algum, tá? Mas eu quero saber. Qual é o Vingador favorito de vocês? Deixem aí nos comentários. Quero saber se vocês querem a série. E se você assistiu o vídeo até o final. Digita a seguinte frase. Hashtag Vingadores. E aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Vou tá deixando uma curtidinha. Um coraçãozinho. E um comentário abaixo do seu comentário. Tá bom? Amém pra quem é de amém. Axé pra quem é de axé. Valeu. Falou. Fiquem com Deus. E eu fui. Tchau. Fala. Tchau.